Use a força, sim, agora pedra, sinta. Concentre-se, sim. Nunca mais vamos tirá-la daqui. Muito certo está você. Para você, tudo é impossível. Não ouve o que eu digo? Mestre, levitar pedras é uma coisa. Isso é totalmente diferente. Não. Não é diferente. É só diferente em sua mente. Você diz aprender o que aprendeu precisa. Está certo. Eu vou tentar. Não. Tente não. Faça. Tente não. Tente não. Tente não. Tente não. Eu não posso. É crente demais. Tamanho interessa, não. Olhe para mim. Julgue pelo tamanho a mim. É bom fazer isso, não. Aliada minha é a força. E poderosa aliada ela é. A vida a cria. Crescer ela faz. É a energia que cerca nós. E liga nós. Luminosos seres somos nós. Não essa luz de matéria. Você precisa a força sentir ao redor seu. Sinta entre você e eu. A árvore. A pedra. Em todo lugar. Sim. É. Mesmo entre a terra e a nave. Você quer o impossível. Não? Não. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.